E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry Shark World O vídeo de hoje tá monstro galera, vamos participar do evento aí Tô com o meu tubarão aí, dei uma equipadinha ali, vamos gastar uma velocidade nele aqui Uma mordida, um turbo, valeu galera? Antes da gente começar esse evento aí, quero contar demais com o like de vocês, com a inscrição Com o compartilhamento, você que já é inscrito também, deixa o like, compartilha, valeu galera Ajuda o canal, ajuda o canal e vamos que vamos galera, vamos dar uma melhorada aqui Nós temos ouro ali, beleza, vamos deixar o bichinho mais insano ali Pra gente poder disputar um pouquinho melhor essas paradas aí, tá bom Vou gastar só isso aí, vamos gastar mais 10 de cada aqui pra dar um fluizinho aí, valeu galera? Vamos apertar aqui, vamos ver o evento aí, ó, pontuação recorde em 5 minutos Com qualquer tubarão X, é o que? É XXL galera, beleza, vamos ver quem doou gemas aqui, beleza Vamos lá, se... Arrebenta aí, ó, 27 gemas, beleza galera, brigadão aí Vamos ver se já tá pra me doar gemas, já tá pra me doar gemas Daqui a pouco eu vou lá doar e vamos partir com tudo galera, vamos partir com tudo Nós temos 5 minutos com tubarão branco Vamos ver se a gente consegue galera, vamos ver Vamos ver, vamos partir com tudo aqui Não deixe... Tirei o remascote galera Tirei o remascote aqui Porque eu não sei se o remascote tá roubando minha alimentação ali E eu não tô conseguindo fazer uma pontuação legal, beleza? Vamos lá, vamos com tudo aqui, ó, beleza Vamos comer parada toda aqui E isso aí, pega, show Olha isso galera, top Ih, moleque Ah, explode ele, porra, é isso aí Vamos com tudo, vamos com tudo Ah, essas bombas aqui a gente não come não, hein galera Tem que ficar ligeiro Boa, cai aqui, cai aqui Cadê? Não tem nada aqui Caraca, malandro Que porra cara de oceano aí? Tá de causada com a minha cara? Que isso rapaz? Como é que pode? Febre de ouro galera, febre de ouro aqui É pra cá, pra cá, pra cá Vamos com tudo galera, vamos com tudo Pô, não explodir ele, explodir ele Ah, essa bomba não Quase comi ferro nessa bomba aqui, hein galera Quase, mais um pouquinho Eu ia me ferrar aqui, olha isso 97 de ponto Ih, rapaz, deixa no comentário aí galera A pontuação de vocês aí, beleza Que vai ser top Quero saber, quero saber a pontuação de vocês aí Ah, esse palhaço aqui tá atirando na gente galera Vamos lá, vem com tudo Explode ele Não explodiu, beleza Boa, explode também Caraca, moleque Explode ele ali, ó Vambora, vambora galera Vambora que a gente tá só 5 minutos aqui E vamos lá, vamos ver se a gente consegue uma pontuação legal É, moleque Que que é isso? Tá aplicando na gente Olha isso Explodinho ali Show de bola Não sei nem se vale ponto Essa explosão ali Isso aí galera Ah, nossa bomba aqui não Ih, moleque Explodiu ali no Explode Explode Explodinho Show de bola galera Show Caraca, rapaz Que tanto sub-marino é esse, rapaz Perciando a mente É um mano que não acaba mais Olha aí, febre de ouro Show de bola galera Boa, isso aí, ó Pega as paradas todinha aqui Vamos descer aqui, ó Tem as paradas ali, ó Pega, explode ele Boa, explodimos ali, ó Rapaz, fizemos uma pontuação legal agora, hein galera Não sei Eu não vi o ranking lá Tenho que ver junto com vocês aí Mas vamos que vamos Beleza, vamos limpar a parada toda aqui, ó Isso aí, vamos descendo na disciplina aí Vamos lá, vamos descendo na disciplina Boa, explodimos outro Caraca, é muita gente Porra, ficando o ar bom na gente, hein galera Impressionante isso Opa, essa bomba aqui não Mete o pé, mete o pé Vamos subir, galera Vamos subir Que tá complicado aqui Tô querendo matar a gente aqui Beleza Olha isso Ih, cai na bomba aqui Pega o tubarão Pega ele, show Isso aí, galera Isso aí, explodimos ele, beleza Caraca, pega esse otário aqui Esse otário aqui tá Ganhando a gente aqui Mas vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Tem quanto tempo, rapaz Tem 2 minutos e 27 segundos Tamo bem, tamo bem, galera Tô sentindo firmeza, hein Tô sentindo firmeza Deixa no comentário aí Aquelas bombonas ali Ferra a gente Ah, cai na bomba Putz grilo Vamos gastar um de gemas Vamos gastar uma geminha aqui Que a gente não pode Ainda bem que o tempo para, né galera Ainda bem que o tempo para Porra, tem só aquele sub-marino grandão lá Que é carne de pescoço aquele lá Vai ser difícil de passar por ali Então a gente vem pelo lado de cá Vamos sapecar tudo aqui no lado de cá E vamos que vamos, galera Deixa aí no comentário É a pontuação Oh, moleque Quase Deixa aí no comentário A pontuação que vocês fizeram aí, valeu Show, show de bola Pega tudo ali A gente não vai conseguir Descubarão lá, beleza Vamos na pele de burro ali Rapaz, que massa, hein Agora dá uma melhorada aqui, hein, galera Dá uma melhorada aqui Show de bola Opa, estamos com a pontuação de mil Caraca, mas Que isso, rapaz Caraca, moleque Pega ali, show Show, show de bola Cadê, 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 cadê A gente pode rir ele Boa, moleque Show Haha, moleque Que isso, hein Nossa, daqui a gente tem que meter o pé, galera Tem que meter o pé Sobe aqui Isso Boa, boa Ih, moleque Show, hein, galera Show Deixa no comentário Se com mascote é melhor Sem mascote, valeu Conto muito com o apoio de vocês aí Deixa o like aí Deixa a pontuação de vocês Agita e vamos que vamos, galera Vamos que vamos que Ah, Megalodon Não vem, não Ai, como é que tá ficando difícil a parada Parada tá ficando difícil aqui, ó Tá impressionante E vamos lá Olha isso, rapaz A gente deve estar indo bem, galera A gente deve estar indo bem Vamos morrer aqui Mas tá maneiro Vamos de novo aí Que a gente tem um minuto ainda pela frente E vamos lá, galera Vamos lá Duas geminhas aqui Pô, quando vai se dar gema aqui A gente podia já sair Sapecando tudo ali na frente, né, galera Podia ter uma esqueminha desse aí Pô, de novo aquele humano ali Pô, outro tubarão Megalodonte aqui Eu acho que é porque ele tá bonito, hein, galera Tá começando a dificultar a parada pra gente ali Porque nós estamos indo bem, hein Deixa aí o comentário A pontuação Ah, galera Isso é mentira, hein Viu aí? Não tem mais pra onde a gente passar, não Rapaz Que que é isso, moleque? Tá foda Febre de ouro Show de bola E você pega tudo aqui, ó Pega tudo aqui Vamos fazer a pontuação Pô, tinha que ser Que se pudesse com aquele outro Ele congelou, viu, galera A estretinha dele As pertenças Ele tá embolando ali Com o tubarão ali Atrapalhando tudo Mas vamos que vamos que A gente vai pegar a porra toda aqui, hein, galera Vamos lá, hein Vamos lá que O oceano é todo nosso Fizemos a pontuação Mareirinha aqui, galera Megalodonte Fode dele Boa, pega ali, pega ali Vamos, uuuh 14 segundos Vamos ver, hein, galera Vamos ver qual vai ser o recorde lá Nosso lá E vamos lá Vamos com tudo, beleza Pegamos a parada aqui 7 segundos Vamos lá Vamos com tudo aqui Pega esse otário aqui, ó Isso, moleque Caraca Tubarão Megalodonte Acabou, galera A vitória ali Nós fizemos 1.111.000 de pontos Vamos ver, galera Se não entrar propaganda aí No meio aí Olha isso, galera Vamos ver a pontuação Vamos ver o placar dos Líderes ali Vamos passar aqui Olha aí, galera Vamos ver qual foi aí Vamos passar aqui Vamos ver o ranking lá Premiação Hi, hi, hi Placar dos líderes Beleza Olha isso O cara Todo mundo lá Olha quanto o cara fez Vamos ver meu placar aqui, galera Vamos ver meu placar Certo aí Vambora, pô Cadê? Melhores jogadores Beleza Vamos lá Melhores jogadores Caraca, rapaz Que isso Vamos ver aqui Que isso Como é que o cara fez aquilo lá de ponto, cara Isso daí é mentira, rapaz Isso daí não dá pra fazer aquilo tudo de ponto não Olha isso, galera Não dá mesmo Duvido Tem treta aí Com certeza tem treta aí Olha o quanto que eu fiz de ponto Então, galera Como não dá pra disputar com a galera ali Nós vamos fazer o seguinte Vamos colocar outro tubarão aqui Pra disputar com o nosso tubarão branco Vamos ver qual é o melhor Nessa parada aí Beleza? Vamos ver aqui Tem o tubarão baleia Não tá no nível máximo Vamos ver aqui Tem o tubarão elefante Tem... Opa! Vamos no... Ah não Esse daqui é XL Não participa Vamos usar esse Esse Então vamos lá, galera Vamos lá Tubarão baleia Tubarão não tá no máximo, galera Não tá no máximo Mas vamos disputar aqui Tubarão baleia aqui Vamos usar ele Beleza? Vamos equipar ele aqui De acordo com a pontuação Vamos lá, galera Vamos lá Vamos com tudo Nós vamos botar mascote, né? Vamos equipar aqui Vamos lá Deixa o like aí Opa! Deixa o like aí, galera Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Valeu! Conto muito com apoio geral aí Vamos lá Vamos lá Aqui tem que ter umas paradas de... De... De pontuação, galera Sei que tem Parada de ponto Cadê vida? Vida Crescimento Aqui não tem Aqui não tem, galera Então vamos botar uma parada de vida aqui, ó Esse aqui Oito de vida Acho que pontuação só tem nesse aqui Pra gente subir a pontuação Vamos ver qual que vai desbancar Beleza Se vai ser o tubarão branco Ou se vai ser o tubarão baleia, galera Vamos lá Vamos com tudo Deixa no comentário aí Apesar que o tubarão É... Leva uma certa vantagem no tubarão branco É que tá full Entendeu? Já o tubarão baleia não tá full Mas vamos lá A brincadeira é essa daí E vamos que vamos Cadê? É o nariz De bola É o nariz de bola Aqui, ó Show, galera Equipamos aqui, beleza Vamos clicar aqui no nosso tubarão Vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá Tubarão branco Voltar Vamos com tudo Eu não vi as paradas do turbo ali, galera Vamos ver as paradas do turbo ali Dele ali Não vamos gastar nada não Vamos com tudo Vamos ver Vamos na apelação aqui Vai que o tubarão baleia aí Ganha aí o tubarão Branco Com nível abaixo Aí, moleque Aí, carlinho pescoço Deixa aí Hashtag tubarão Tô assistindo até agora Aí bota o minuto Que você tá assistindo aí Vamos com tudo, galera Vamos com tudo Já subimos de nível aqui Que aqui é, cara Gente, é sinistro Já sobe de nível aqui Moleque Que que é isso Tubarão nervoso da porra, rapá Show Olha isso Matamos ele com rabo Com rabo que nós matamos ele Pega ali, ó Show de bola Boa Pega tudo ali, galera Vamos na raça aqui Aqui é insanidade Que a gente não dá mole pra ninguém Aqui o bicho é carne de pescoço, galera Pega esse tubarão tigre aí Sapeca esse otário Vamos lá Vamos pegar esse ser humano aqui, ó Esse mergulhador de meia tigela aqui Vamos lá Boa Pelo menos ele tem bastante vida, né, galera Pelo menos tem bastante vida Vamos lá, vamos lá Explode esse... Isso, moleque Explode ele aqui Aqui mostra quem é você Porra, que é o tubarão baleia Porra, não tem pra ninguém Vamos lá Pega tudo aqui, ó Beleza, show Show de bola Agora não sei se o remascote ajuda Deixa no comentário aí, galera Se o remascote ia ajudar aqui nessa gameplay Ou ia atrapalhar Não sei se ia valer a pontuação dele Porque na outra fiquei em dúvida Rapaz Que que é isso? Bichinho insano, moleque O bicho é do mal O bicho é do mal Vamos lá, galera Vamos lá Pontuaçãozinha 33 Ih, moleque Tá fraquinho, tá fraquinho Tá fraquinho Tem que pegar uma febrezinha de ouro Pra ficar bonita ali, ó Show Show de bola Explode ele ali, ó Vamos descer aqui, ó Isso Explodimos bonito ali, galera Olha isso Pega tudo aqui, ó Ih, moleque Show, show Explode ele, rapaz Olha isso A pontuação subiu, hein, galera A pontuação subiu Pegou febre de ouro A pontuação subiu Não sei se é vantajoso A febre de ouro lá Do que Olha isso Explodimos outro ali, rapaz Ih, moleque Deixa ele um pouco lento, galera Tô sentindo que Ele é um pouco lento Aí tá dificultando aqui Mas vamos lá Vamos com tudo aí Pega ali ele aí Boa Ele pelo menos tem bastante vida Isso daí pode ajudar Na hora de Olha lá E ele explode mais rápido Coisa Não sei se ele é mais pesado Não sei, galera Não sei explicar Mas ele explode mais rápido Eu ainda fiquei com o mascotinho ali, galera Fiquei com o mascotinho ali, ó Olha lá como ele explode mais fácil Eu fiquei com o mascotinho ali E nem percebi, galera Nem percebi, mas Vamos lá Vamos que vamos lá Pega esses otários aí Beleza Esse véu da febre de ouro Ajuda demais Mas Será que Destruiu ele agora Vem a febre de ouro? Falei Porra Meio veio a febre de ouro aqui Pega esse cibarão ali Vamos destruir tudo aqui, ó Beleza Pega ali Rapaz Tinha que pegar ele Tinha que quebrar aquele submarino ali Isso é massa mesmo Rapaz Sai daqui Sai daqui Desce Ih, moleque Isso, rapaz Complicou aqui pra gente, hein Acho que não dá pra enfrentar Não dá pra encarar o tibarão branco, não Por fim, ponto da porra Que nós fizemos, galera Olha isso Mas vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Repara os barulhos, não Que a família aqui é grande Entendeu? Pega ali, porra Vamos morrer aqui, hein, galera Vamos morrer Não tem jeito Porque não tá comendo aqui direito Aqui Congelou ali Morremos Vamos gastar aqui a geminha aqui Graças a você Eu posso desculparir das gemas aí Vocês são sinistros Beleza Vai, porra Anda aqui, ó Pega o tibarão branco aí Vamos lá Vamos descer aqui, ó Aqui tem um humano aqui Tem esse Tem esse submarino ali Beleza Tem um tibarão branco Subimos de nível novamente, galera Novamente Vamos lá Pega ali Show Show de bola Vai É que ele fica com pouco turbo Ele fica com pouco turbo O ideal seria Viesse uma mega febre de ouro agora Aqui embaixo Aqui a gente ia destruir tudo ali E nós não pegamos o tibarão não Branco A gente que já pega ali Vamos lá Vamos com tudo ainda Que a esperança é a última que morre Beleza Porra Explode ali Show Isso Explode Explode Caraca, moleque Não explodiu Não explodiu Explodiu Eu nem vi, galera Explodiu Eu nem vi Vamos lá Vamos lá A esperança é a última que morre Tem um minuto e pouco Aí, ó, galera Olha isso Já vem a mega febre agora, hein Mega febre agora Seria o auge da parada Que assim a gente pode virar a jogada Vamos lá Olha o mega febre, galera Mega febre Explodiu ele Passamos o recorde Caraca, que top Malandro Deixamos o tibarão pra trás Tá travado aqui, galera Tá travado aqui Vamos lá Vamos lá O que é isso, cara Show de bola Olha isso Não fala isso Vierta a mega febre A gente ia destruir, cara Olha isso Que lindo Que lindo Show de bola Moleque Pega ali Top Explodimos o outro ali Rapaz Que que é isso, moleque Rapaz Pega o megalodonte Não pega o megalodonte Foge Explodimos aqui Tem 40 segundos, galera Olha o recorde Que nóis batendo Caraca Falando Foge aí do megalodonte Fala aí Caraca Muito top Caraca Que que é isso Meu Deus do céu Essa gameplay tá top, galera Juro que eu não pensava Que ia bater o recorde A mega febre Salvou ali Fez com que o tubarão baleia Olha isso Explodimos de novo ali Que que é isso, rapaz Tu viu aí O macetinho da parada, rapaz O imprensor ali Nas bombas explode, cara Muito top Não sabia que esse submarino Explodia assim, não Eu sei que os pequenos Explodimos, mas o grandão Sabia, não Mas vamos lá Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que a parada vai ficar insana Pô, estamos morrendo aqui, galera Estamos morrendo 4 segundos A gente não pode morrer aqui, não Agora acabou, galera Olha o nosso recorde Ah, 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 ah Moleque Show Show de bola Nunca eu imaginar Que o tubarão baleia Ganhar o tubarão branco Galera Vamos lá Olha isso, ó Pontuação Você perdeu Opa Que isso Eu perdi Que macumba é essa Vamos passar aqui Tomara que não venha Olha isso, galera Voltamos aqui Vamos ver o tubarão Baleia aqui, ó Tubarão baleia XXL Igual o tubarão branco Não sei porque que eu colocou ali Eu perdi Entendeu? Não sei que parada é essa Olha aí Grande tubarão branco Vamos lá Vamos passar aqui Vamos ver ali a pontuação geral ali Pra gente ver, galera Vamos ver Qual foi a nossa pontuação Ah Estranho, hein, galera Estranho Deixa no comentário O que eu fiz de errado ali Porque Eu fiz mais pontos E tá lá como perdido lá Impressionante Deixa no comentário aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui